A decisão do presidente Michel Temer de acionar as forças federais para desobstruir as rodovias federais gerou preocupação de militares nos bastidores. O motivo, temem que as forças não tenham combustível suficiente para agir nas ruas por vários dias seguidos. O presidente Temer, ao decidir usar as forças federais, ouviu o general Sérgio Itchegoien, do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, da presidência, e o ministro Raul Jungmann, do Ministério da Segurança Pública mas não ouviu o Conselho da Defesa. Por isso, Temer está sendo criticado nos bastidores por grupos que integram as forças federais, que incluem Exército, Marinha, Aeronáutica e Polícia Rodoviária Federal, PRF. Na tarde desta sexta-feira, os três comandantes das Forças Armadas e o Ministério da Defesa se reuniram para discutir o planejamento das ações. Procurado pelo blog, o Planalto diz que o temor de militares ouvidos pelo blog não tem procedência uma vez que, segundo o governo, o Exército tem combustível suficiente para a operação anunciada pelo presidente Michel Temer. Desde ontem, as forças, segundo o Planalto, estavam se preparando.